O aumento do comércio ilegal de marfim ameaça os elefantes na África. No Quênia, as autoridades fizeram a maior apreensão de contrabando da história do país. A polícia apreendeu duas toneladas de marfim escondidas em um container na cidade de Mombasa. A carga foi avaliada em mais de um milhão de dólares. No Quênia, grupos armados matam elefantes e rinocerontes para vender os chifres em um comércio ilegal que movimenta milhões de dólares. As autoridades do Quênia culpam a escalada dos preços do marfim, especialmente na Ásia, pelo crescimento da caça predatória e da morte dos animais. Só no ano passado, 384 elefantes e 19 rinocerontes foram mortos, em um aumento de mais de 25% na comparação com o ano anterior. O Quênia, 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 o Quênia. Legenda Adriana Zanotto